Os brancos estão começando a se cansar do estereótipo, estão começando a se cansar Porque a tática deles já está falida, a tática do racismo branco já está indo à falência Observe que hoje eles contam com mais um adversário que é a mulher negra As mulheres negras a cada dia vai aumentando a luta dela Uma revolução para ser concretizada tem que ter a participação da mulher Eu acho que a Bahia e o Brasil têm dado vida a mulheres negras nessa luta contra o racismo Eu acho que elas são o futuro dessa revolução E aí E aí Caminando! 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 Quem somos nós? De onde é que vem essa força que existe em nós? O que esses atabaques estão querendo dizer? Por que a gente estuda música clássica e toca atabaque? Por que há essa divisão? Então a gente começou a entender que a colonização foi muito perversa com a mente dos nativos, com a mente da nossa cidade. E ao mesmo tempo isso gerou uma ferida na autoestima. E que isso é irreparável, até então a gente não sabe como lidar com isso. Há muitos anos atrás, 1611, nessa data mais ou menos, antigamente, foi a primeira usina de cana-de-açúcar da região metropolitana. Então, tipo, é por isso que a gente tem uma necessidade e uma opção grande de afirmar a nossa vivência de Camaçari. Assim como cada militante da região metropolitana vai afirmar, porque são terras, são povos que vivem aquela cultura de luta e de resistência há muito tempo. Então a gente tem essa necessidade de afirmar a resistência da nossa cidade por isso. Porque lá atrás, a família de Tomé de Sousa e outras famílias colonizadoras exterminaram nossos povos através da mão de obra barata, da escravização com a cana-de-açúcar. A história continua, tá continuando, a mesma coisa. Porque o processo continua com o processo industrial. A gente só mudou o processo de escravização, né? Mas a história ainda é a mesma. Então é por isso que a gente tem que afirmar mesmo, falar que o povo de Camaçari foi exterminado. A cultura indígena de Camaçari foi exterminada e a juventude não sabe o porquê e como surgiu isso. Que os jesuítas lá atrás exterminaram toda a cultura indígena daqui, todas as tribos indígenas daqui. E nesse mesmo período que a gente conseguiu pegar essa visão, né? Que a gente conseguiu entender isso, surgiram diversos outros movimentos também. O Baticu, o Afro-Bafo, em diversos outros lugares. Então a gente fez parte de uma erupção, de uma reflexão que já era necessária há muito tempo. A gente fez parte de uma erupção, de uma erupção, de uma erupção, de uma erupção, de uma erupção. A sociedade brasileira, sem reclamar. A Colômbia, a Afro-Colômbia. Que temos que ter o sentido de pertenência, o sentido de arraigo. Que já não é só falar por mim, nem para mim. Sino que temos que falar sem nenhuma vergonça, com todo o orgulho de raza. Com toda a nossa dignidade, o que somos e o que queremos ser. É mentira que sempre estemos por debaixo do índice de pobreza. É verdade que estamos, em alguns casos, por debaixo do índice de pobreza. Mas não podemos generalizar. Não podemos, quando chegamos a um espaço, esquecermos de onde saímos. Aqui no todo é salsa, deje na salsa, que sobra salsa, amigo. Deje na salsa, aqui no todo é salsa, deje na salsa, que sobra. Oiga, este é Caliwood, o Cali Calentura. La salsa é um tabu de rap contra cultura. Se sabe o que toma, sabe para onde vai. Ao centro boulevard, ao oeste da estatura. O Oriente é candela, perona que se prende. O arte é uma salsa, mas busca um delincuente. Deja que corra, deja que corra. Os cogemos na volta, o da mazamorra. Sácate ou quítate, que o tempo vuela bajito. Que nadie te explique por que rapro é distinto. Cada quem, com seu flow, o respeito é o mínimo. Ganou mais com o silencio... Boa tarde, Momo. Boa. Boa. Beleza? Tudo bom? Tudo bom. Qual é essa busca particular que tem Momo com o arte urbano? Que é o particular que buscas? Pergunta legal. Eu procuro minha satisfação, né? Eu vi uma vez, assim, arte é o resultado feliz de uma angústia constante. Apresentar nossas mulheres, né? Nosso povo como é, como se representa, né? Nossos temperos, né? Coisa que a gente gosta. Uhum. Querer diferenciar isso, né? Por questões da tez, da cor, né? Ser mais pálido, mais escuro. Eu acho que todo mundo é bem misturado aqui, principalmente, né? Tchau. 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 E por si não se han dado de conta Os migas em este país nos representam Não se mienta se não quer criticar Igualmente te juro que eu posso identificar Porque você sabe que há demasiada habilidade Para fazê-los identificar Muitas características, muita lírica específica Para seguir representando orgulhosamente A zona pacífica Todo o Pacífico como tu mago Como Buenaventura Por isso eu me destaco Com minha caliça e calentura Com minhas escrituras As quais não se fracturan A mais de um o tortura Porque você sabe que como minha cidade Com minha calidade rapida Eu lhe comento temperatura Afrodescendentes Raperos coerentes Não sejam tão imprudentes Porque você sabe que eu sou um ser vivente E tenham presente Que no presente O negro vai ser muito mais valorado Porque tem muito mais valor dentro de sua gente O que vale o inteligente Não só um estupefacente E graças a todos os que nos negros Allá entre negros não nos dizemos Ei, negro, veni Eu não sei o que Ou para insultarte Não te vou dizer Ei, negro, te disupe tantas Ou o que seja Então, eu me reconhecia como um ser humano Como qualquer outro Como Esteban Quando eu cheguei para a cidade O que eu comecei a lembrar De que eu sou negro Em realidade Que me veia como uma pessoa Ou que me veia como uma pessoa distinta Uno sabia que Havia pessoas que não perteneciam A mesma etnia de um Mas isso é algo Com o que se convivinha naturalmente Ah, ele é distinto Sim, mas somos seres humanos Eu não sabia que ele era mestizo Ou que era Blanco Em caso de que um Vira algum estrangeiro Para mim era um ser humano Ou que convivinha aí no entorno E eu também era outro ser humano igual Como eu entendo Que eu vengo de uma Família afrodescendente De uma família negra Que me marca E aí tem também muito que ver Com o tema da diáspora africana O que eu llevo na sangria A ancestralidade Ao entender isso Eu posso dar outros passos Então eu aí posso renascar Mas se isso não acontece Eu não posso entender Que significa a luta E mal haria eu hoje Porque sou uma pessoa muito jovem Em desconocer Uma luta Por a reivindicação De muitos seres Que hoje estão vivendo Outros não Mas que dieron a vida Porque hoje Esta população Estou gerando mudanças Em a população afrodescendente Por que sou livre? Por que me sinto livre? Porque eu hoje em dia Eu posso abrir meus braços Eu posso gritar aqui A minha departamento Eu sou livre Porque graças ao Senhor A liberdade Nós não somos prisioneiros Nós não somos prisioneiros De ninguém Nós somos prisioneiros Graças a Deus Nós somos livres Porque nós temos uma visão E é saber como nós O dia e amanhã Fortalecemos a nossa comunidade E se nós ajudamos A fortalecer a nossa comunidade A comunidade também Se vão sentir livre Porque desafortunadamente Nós creímos Uma politiqueria Que os politiqueros Que nos vão ajudar A nossa comunidade É mentira Nós antes Nós temos de dar A ideia a eles Criar propostas Para que eles Podem governar bem Eu acho que devemos Eu acho que podemos E temos que fazer Incidencia política Somos a segunda capital América Latina Com maior población negra Fora de África Depois de Salvador de Bahia Agora já não me dá Tanto orgulho Porque não estamos Sendo representados Não estamos fazendo Que se nos represente Em medida que essa palavra Significa É que é muito grande Somos a segunda capital A segunda cidade Com maior población negra Fora de África Que estamos fazendo por isso Donde estão nossos empresários Donde estão nossos científicos Donde estamos todos Que os há Que os há por quantidades Quando queremos Mirar ao coletivo Entre nós E proponer Sacar coisas Adelante juntos Quando Essa é a tarea Que nos queda Eu acho que há Uma desinformação Sembrada Que nos faz E pensar Por exemplo Que vale a pena Que tengamos Uma estatua De Sebastián De Velarcázar Um homem Que arrasou Toda a población indígena E calima E temos um monumento Em que nos vamos A tomar fotos E não há uma Sola escultura Sobre o cacique Petecuy Por exemplo Eu acho que é conveniente Marcar uma diferença Entre invisibilizar E não visibilizar Há um exemplo Muito duro De invisibilização É a partir do sé De tom De tom Consciente De decisões E o encontramos Em Argentina E em Chile Donde se construiu Um relato de nación E deliberadamente Se omite De esse relato A presença De esclavizados E há outro Que é o de não visibilização Diria eu Donde há um Não reconhecimento A partir do sé De século XX Se começa a construir Um discurso de nación Donde Donde Hay que escolher Que se privilegia E ali A influência Forte Sobre o europeo Ou a opção Por o europeo Se fez muito forte Hoje em dia Eu acho que o escenario A mudança Por menos Há algo Que eu acho Que é muito importante E é uma toma De consciência De a diversidade Cultural do país Número um E dois De a igual valia De todos os Componentes Culturales Que aqui temos Eu acho que Llegaremos Poco a pouco A transformação De De os íconos De referência Nacional E em isso As universidades As artes Os meios De comunicación Juran um papel Importantíssimo Para promover As miradas Distintas E sobre todo Para promover A pensar Lo dos Vezes É Eu acho que a palavra renascer é muito importante, mas, sobretudo, tem um potencial muito forte, porque nos marca um antes e um depois, mas também, sobretudo, um futuro. O que estou fazendo hoje? Não por mim, porque, finalmente, eu acho que é uma geração que já estamos aqui e que estamos luchando por, mas, o que estamos deixando à população futura? E isso se chama como pensar em perspectiva. Rotundamente negra, rotundamente livre e rotundamente hermosa. Assim me ensinaron a sentirme e assim me sinto hoje. E assim espero que se sientam todas as crianças. Isso vai para vocês e para os filhos, para os jovens e para as jovens. O negro é um hermoso color, maravilhoso. Não permitamos que o estigma do que aconteceu na esclavidade nos siga perseguindo hoje. Nós não somos esclavos. Nós e nós não fomos, nem fomos esclavizados, nem somos esclavos. Nós somos filhos e filhas de umas pessoas maravilhosas. De umas pessoas maravilhosas. O melhor. Porque os que ficaram foram os melhores. Os que resistiram essa salvagem da trata. Eu sou filha deles. De eles eu sou filha. Os que resistiram, os que ficaram, os que saíram e os que me permitiram estar hoje aqui, sendo uma das melhores. Então, desde pequeno, nós vamos falando sobre a importância e mostrando ela na televisão. Você está sendo vista ali naquela novela, naquele programa? Não. Porque a sociedade não lhe quer lá. Para a minha satisfação, eu como tenho 41 anos dentro do movimento negro, sou um fundador, eu consigo ter essa relação com minha sobrinha. E tanto é que elas usam o cabelo delas natural, elas usam a roupa africana. Elas falam, não, eu sou negro, eu sou morena. Lá em casa não tem morena nenhum. Só tem preto e está acabado. Então, outras famílias não são tão bem organizadas, ainda não tiveram aquela persistência de fazer. Olha, o livro e a educação é o melhor estudo. Mesmo você viver em nenhum país como esse. Digo a minha sobrinha, nós não tínhamos nem o que comer. Hoje vocês escolhem o que você vai comer. Eu não tive essa oportunidade. Eu comia banana verde, eu comia quiabada sem azeite, né? Eu comia era cuscuz no lugar do almoço. Hoje, minha sobrinha, ela chega na geladeira e diz, eu não quero comer, não quero comer macarrão, não. Eu quero um bife, já viu? É fruto do que nós plantamos para vocês, que é a nossa continuação, ter a oportunidade de viver dignamente como seres humanos. E a de sua prova. Eu adoro um novo pecado. Eu adoro um velho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL